Olá, meus caros consultores, sejam muito bem-vindos. E aqui nós vamos conversar sobre como agregar valor e cobrar mais caro pelos seus serviços, pelos seus honorários. Ora, agregar valor é essencialmente gerar benefícios no seu processo. Quanto mais benefícios o seu processo gerar para o cliente, mais valor você está agregando. E claro, quanto mais valor você agrega, ou seja, quanto mais benefícios percebidos pelo cliente você agrega, mais o cliente está disposto a pagar mais caro. Aliás, essa história de mais caro e barato, entenda de uma vez por todas. Não existe. Não existe produto caro, não existe produto barato. O que existe é o cliente topar ou não pagar o que você está cobrando para resolver o problema dele. A questão é, se o problema dele é muito grande e ele entende que o custo que você está cobrando, que o preço que você está cobrando é muito menor do que o benefício que ele vai ter se livrando daquele problema, ele vai pagar satisfeito. Então, é o caso, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui corriqueiro. O cara não tem dinheiro para comprar um carro BMW, porque o BMW pode custar fácil aí 250 mil reais. E aí, o cara não tem dinheiro para comprar um carro desse, até porque a manutenção também é cara. Tem aquela manutenção que é de auto ticket, manutenção de auto ticket, o cara não tem condição. Mas a percepção dele, muito provavelmente, é de que o BMW não está caro por 250 mil reais. Ele apenas está inacessível. Esse preço está inacessível para o cara que quer comprar a BMW, mas talvez, na percepção dele, o carro, esse preço vale, o BMW vale esse preço pelo qual ele está sendo oferecido no mercado, porque existe uma percepção de valor. É um carro de luxo, é muita segurança, é um carro que simboliza status. Enfim, tem toda uma simbologia por trás do BMW, de potência, de qualidade, de tudo aquilo que a gente conhece, e que faz valer os 250 mil reais, que é o preço de muitos desses BMWs das categorias médias. Tem carros BMW que podem custar muito mais do que isso. Mas o fato é que, na percepção de valor do cliente, o produto ou o serviço, inclusive o seu serviço, pode ser inacessível. O que ele não pode ser, é percebido como caro. E quando é que um produto é percebido como caro? Quando ele não funciona para o problema que eu quero resolver. Esse é o seu grande desafio. Criar um elenco de benefícios que o seu produto gera, inclusive benefícios ocultos. Como, por exemplo, numa empresa que eu atendi, num grande restaurante, mais de 150 funcionários nesse restaurante, e nós implantamos ali um regimento interno, porque ela tinha um grande problema de conflitos entre as pessoas lá, e muitos dos funcionários queriam fazer as coisas do seu jeito, e embora o proprietário chamasse ali o funcionário, dissesse como é que gostaria que a coisa fosse feita, o cara sempre queria fazer do jeito dele. E ela não tinha meios para cobrar. Ou mandava para a rua, ou tolerava. E na maior parte do tempo, tolerava. E assim, aquilo virou uma bola de neve, e aí chegou o ponto em que todo funcionário fazia do seu jeito, o que quisesse lá. E isso era um grande problema. E aí nós implantamos um regimento interno. E esse regimento interno, ele tinha, além das normas de conduta, uma política de punições, com gradação de providências. Ou seja, o sujeito cometia lá um deslize, ou ele cometia uma falha, uma não conformidade. Ele recebia uma advertência verbal. Chamava lá, a gerente de recursos humanos, chamava ele lá, conversava, explicava. Tudo bem. Advertência verbal. Ele continuou, insistiu, fez errado novamente, advertência por escrito. E aí, se ele continuasse dando prosseguimento a isso, vinha a gradação de providências, que era suspensão de um dia, suspensão de três dias, e demissão. Porque, pensa comigo, quando você cria regras para uma empresa, quando você cria regras claras, e o sujeito sabe que para cada infração, ele vai receber uma, duas, três, quatro, cinco advertências, na quinta. Se a quinta é a demissão, quem se demitiu foi ele. Quem demitiu esse cara foi a regra, mas, a priori, ele escolheu ser demitido, porque ele conhecia a regra. Sabe o que aconteceu? Grande mudança interna. As pessoas tiveram outro comportamento. O número de demissões reduziu. O número de pedidos de demissão também reduziu. A produtividade aumentou. E esses foram benefícios facilmente percebidos. Mas houve um benefício oculto que ninguém notou. a redução dos custos de material de conservação e limpeza. Isso por uma razão muito simples. O comportamento hostil que os empregados tinham antes na empresa gerava desperdício de material de limpeza. O cara com raiva lá jogava, desperdiçava. Havia roubo, furtos. Isso tudo foi reduzido. Um benefício oculto que ninguém percebeu de imediato. mas que gerou um ganho para a empresa. Você imagina um grande restaurante com mil e tantas mesas. E aí você tem ali uma redução de material de limpeza. É astronômico o consumo de material de limpeza para um restaurante desse tamanho, desse porte. A economia que é ao longo do ano. Pois é, esse benefício tinha ficado mais ou menos oculto. Mas a gente percebeu através dos números. O próprio fluxo de caixa, DRE, o plano de contas da empresa revelou essa redução drástica. E aí nós despertamos para esse benefício. Olha, o regimento interno trouxe um benefício oculto que a gente não esperava, que foi a redução. Então quando você tem um processo desse que inclui, por exemplo, a aplicação de um regimento interno na empresa um benefício oculto que você pode lançar ali como benefício na hora que você vai apresentar a sua proposta é esse. Porque o cliente talvez não entenda que ele vai ter esse benefício mas quando você tem no seu repertório isso, um aspecto específico de um benefício que você já observou em outro cliente ou mesmo que você não observou ainda no cliente mas que você tem a expectativa que ocorra coloque lá coloque como benefício do seu processo porque quantos mais benefícios você listar na hora da sua negociação com o cliente na hora da sua conversa com ele a respeito do que o seu processo gera de valor mas ele vai estar disposto a pagar um ticket mais alto pelos seus serviços. O que eu vejo muitos consultores fazerem aí errarem nas suas negociações é chegar no cliente e querer vender o processo falando só do processo a gente vai fazer isso a gente vai implantar um regimento a gente vai ter reuniões toda semana a gente vai criar um fluxograma a gente vai criar os controles cara, o cliente até aí ele não entendeu benefício nenhum ele não faz a menor ideia do que é que ele vai ganhar com um cronograma com um organograma com um regimento interno ele não entendeu nada ainda então você tem que ir direto no benefício uma negociação dessa você tem que falar primeiro das dores dos problemas que ele talvez esteja enfrentando lá e que se você está prospectando o cara certo se você está lá dentro do seu cliente ideal se você já fez o seu canvas e você está prospectando um cara que tem perfil para o seu processo você já conhece ele bem você já sabe qual é o perfil já sabe quais são os problemas que ele tem lá então você começa falando dos problemas olha, normalmente uma empresa como a sua acontece isso normalmente esse tipo de empresa acontece isso esse tipo de problema aquele tipo de problema e a gente com o nosso processo a gente consegue resolver por exemplo isso aqui nós podemos garantir uma redução de até 30% das suas despesas operacionais sei lá estou criando aqui os benefícios mas o fato é que o seu processo ele vai gerar benefícios para o cliente só que o cliente precisa perceber esses benefícios e é o seu papel é sua tarefa como consultor empresarial listar todos os benefícios possíveis de alcançar com o seu processo se o cliente fizer tudo como tem que ser feito quando você faz isso você agrega muito valor ao seu processo e agregando valor o cliente percebe e ele paga paga mais caro ele paga um ticket mais alto porque ele percebe que o valor que você vai gerar para ele o ganho é muito maior do que o preço que você está cobrando essencialmente é isso muito obrigado um grande abraço e até a próxima tchau 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 Obrigado.